Música Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara Barabara, barabara Vamos a três, vai! Barabara, barabara Barabara, barabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabara, barabara Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Peralete, ferrário, fazendo barabere Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Peralete, ferrário, fazendo barabere Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.